Fala galera, chegando com o Direto da Toca, diretamente aqui da Toca da Raposa 2, acompanhamos a atividade do Pepa, muita informação importante, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação aqui no canal. Vamos juntos em mais um Direto da Toca, foi dia de treinamento e a imprensa acompanhou a atividade do Pepa, um trabalho bem legal que a gente pôde ver aqui na Toca da Raposa 2, primeiro uma atividade ali mais focada no centro-avantes, aquele giro para cima dos zagueiros, Gilberto e o Matheus Davó giravam e finalizavam as defesas dos goleiros, ótimos gols também dos centro-avantes e este primeiro trabalho. Depois o centro-avante fazia aquele pivô, dando a bola para um dos meias e vinham dois jogadores contra um defensor. E o objetivo, claro, trabalhar bem a bola para criar uma oportunidade de gol. Na terceira parte desta atividade, o centro-avante fazia o pivô, o volante abria a bola para as laterais e vinha o cruzamento, tudo isso de primeira, e também a finalização, o detalhe. Nesta terceira parte, quatro jogadores pisavam na área. É um movimento que o Pepa gosta muito, muita gente chegando à área, que aí você tem mais chance de fazer gol. Depois ele foi para outra parte do campo, para um treinamento reduzido, aí alguns jogadores de um lado, outros do outro, tendo também os atletas ali, um suporte, um apoio para ajudar nos passes. É um trabalho de muita intensidade e o Pepa orientando todo mundo o tempo inteiro na atividade que a gente acompanhou aqui na Toca da Raposa 2. Duas ausências, o Matheus Vital por causa de uma indisposição e o Ezra é atacante, aí por causa de um controle de carga. Os outros jogadores estão no departamento médico, o volante Fernando Henrique, também o lateral direito, o Ezra é gasolina e o Reinaldo já na transição, muito em breve vai ficar à disposição do Pepa. O Cruzeiro ainda treina quarta-feira, amanhã, e na quinta é o jogo treino diante da equipe do Juventude, quando o Pepa quer observar ainda mais este elenco, fazer novas observações, pensando no duelo de quinta-feira da outra semana, dia 13, aí o assunto é Copa do Brasil. Vocês vão conferir aí ao longo do dia as entrevistas aqui, a assessoria do Cruzeiro montou uma espécie de zona mista, três entrevistados no dia e ao longo aí vocês vão acompanhar Felipe Machado, Marlon e Luciano Castan. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri